Comecei o vídeo hoje de tarde aqui mesmo porque eu tô meio maluco Apareceu uma conta de luz aqui de 1.200 dólares Eu tô indignado, muito caro gente, muito caro Amanhã quando eu acordar eu conto com mais detalhes pra vocês É porque eu tenho que dormir daqui a pouco Eu tenho escola amanhã cedo, então eu tenho que acordar pra ir pra escolinha E pra quem não sabe é a escolinha online, tá? Então é aqui do computador Pelo menos isso, pelo menos é tranquilo O que eu ia fazer no computador, velho? Esqueci Quem nunca pegou o computador ou o celular e esqueceu o que ia fazer? É o que tá acontecendo no meio aqui agora, tô ficando louco Mano, eu não lembro Tá, mas gente, eu vou dormir aqui rapidão Amanhã eu conto pra vocês com mais detalhes o que tá acontecendo com a nossa casa Que veio 1.200 dólares só de energia elétrica Eu não passo ideia como que a gente vai fazer pra pagar isso tudo Mas Jesus na causa aqui, né? A gente consegue De pouquinho em pouquinho a gente vai resolvendo tudo Quero ir embora logo, quero ir pro Brasil Vamos ver agora se essa conta tá errada Meu Deus Mas são dois meses ou são um? O Paulo aqui não tá descrevendo, mano Quantos meses tem aqui Aqui só me deu o total pra pagar Tem 1.35 E a conta de março São 3 meses aqui acumulando Isso, 3 meses Aí tem a água ainda E tem a água ainda Aqui é só energia elétrica Sim Aí deu essa pequena fortuna de 1.815 Que? 1.815 Porque ó, janeiro e fevereiro dá 1.173,72 Mais março Mais março de 642,16 Aí dá um total de 1.815,88 de conta Ai Vamos lá Tô vendo aqui se tem mais alguma conta pra pagar Porque tá tudo atrasado Ai, tem mais papel Beleza, hein? E aí tem essa chavinha aqui Quer dizer que tem coisa grande aqui embaixo What? Ah, tá na 1p Foi Devia ter me de carro Não tem nem mais mão Então Estamos cheios de conta pra pagar A gente tem que resolver pra pagar essa semana Então Tô na loucura aqui Já tô fazendo tudo Tô resolvendo Pra não dar problema Só vou guardar esse negócio que chegou aqui em casa O cara coloca jornal, mano Dentro da caixinha de correio Eu não quero jornal Aí tem que trazer pra casa Pra jogar no lixo Cheguei Pronto Tá tudo aqui Conta Dinheiro Conta Conta E jornal Coisinha aqui da Amazon Não sei o que é isso Coisas do Tiff Conta E coisas da Amazon Ah, tem que sacar dinheiro ainda, gente Bom dia Acordei hoje E a gente descobriu que não era uma conta de eletricidade só Eram três Tava tudo atrasado A gente não tinha pagado E provavelmente eles não cortaram a luz Porque a gente tá passando por uma crise Então Eles não vieram meio que cobrar A gente não pagou mesmo porque não sabia Do nada assim Veio uma conta lá de mil e oitocentos dólares Eu olhei e pensei Acabou minha vida Mas tá de boa A gente conseguiu pagar certinho Só tem que ir no banco agora Sacar uma grana Porque eu tenho aqui, ó Seiscentos dólares Que é só do meu carregador Tá faltando a minha outra parte ainda Da eletricidade geral Eu pago mais ou menos Duzentos dólares de eletricidade Pra carregar o Tesla O mês todo Esse mês provavelmente foi menos Porque a gente andou menos Mas Mesmo assim Eu dou duzentos dólares pros meninos Pra pegar e pagar o Tesla E o resto a gente divide Todo mundo em partes iguais Sobrou o quê? Mas desolinho pra gente Então eu vou ter que lá sacar Apagar essa luz aí Porque eu achei que era mil e duzentos Mas na verdade é mil e oitocentos Tá aqui, ó Tem o do mês passado ali em cima De um cento e setenta e três Aí juntou com o desse mês E virou mil e oitocentos e quinze Aí você vem aqui no dólar hoje E coloca aqui mil e oitocentos e quinze Pra ver que vai dar nove mil e quatrocentos reais De conta de energia elétrica É muita grana A gente já tem um histórico aqui De gastar energia elétrica Muito tempo atrás, né Porque normalmente acontecem Alguns probleminhas E o valor da conta de luz Sobe muito Dessa vez, graças a Deus Não foi um mês Só que deu mil e duzentos dólares Na verdade foi dois Que juntaram Então tá normal Gastar energia elétrica A gente gasta mesmo Porque os computadores Ficam ligados o dia todo E também a noite toda Quando tá renderizando Fazendo os vídeos Pra postar pra vocês Só que em casa Tem cinco computadores ligados Vinte e quatro horas Tem ainda os outros Que ficam por aí, né Como o laptop e tudo mais Porém, computador que fica na tomada Vinte e quatro horas ligados São cinco Então vem mesmo Vem a luz, cara Mas não o dobro, né Normalmente quando vem o dobro A gente assusta Ai, vamos lá então Preciso no caixa eletrônica Aqui agora Nem vou de carro Porque eu não carreguei Eu esqueci O carro tá carregando agora O problema vai ser Pra voltar aqui Porque o portão tá fechado hoje Ai Ih, os caras colocaram Uma pedrinha aqui, véi Esperto, hein Tô indo Vai demorar um pouquinho Mas tudo de bike elétrico Então é de boa Vou na calçadinha aqui Rapidinho Eu tô pensando em vender Minha bike elétrica Vai ser muito complicado Pra eu levar pro Brasil Se eu não pegar um container Mas sei lá Ainda não decidi não O que tá acontecendo aqui, véi Gama Tá em obra aqui Começaram a fazer obra em tudo, ó Tão arrumando as ruas Tão arrumando os canos Ferrou aqui agora Vou ter que passar No meio da rua Mas enfim Cheguei aqui Deixa eu sacar uma grana Pra pagar a luz Pra pagar a água Porque tá tudo atrasado, moleque Então vai cortar tudo Mas agora eu tava falando, gente Tô pensando em vender a bike Porque se eu não for levar container Vai ser meio complicado A parada é que eu queria comprar Uma motinha, mano Só que eu acho que motinha não dá Porque é veículo Motinha você não consegue levar Mas eu queria muito Comprar uma pra levar, mano Vou ali no caixa Agora tem carro Tô indo de bike mesmo Danada E fala drive-thru Tô indo aqui no caixa eletrônico mesmo Vamos esperar Quem lembra aí, ó Que eu tinha um Veloster O meu era prata Dois mil anos depois Ixi, não deu Que bota Vou ter que ir no outro banco Caramba, mano Tem que ver se meu carro Tem bateria agora Porque eu vou precisar ir no outro banco Esse daqui falhou Vou ter que pegar meu carro E partir pra outro banco Porque aquele ali, mano Deu mi Caramba Ó, quando eu falo pra vocês Que a Flórida é pântano, ó É isso que eu quero dizer É um pântano isso Até as arvorezinhas Assim é igual de pântano Ó o riozinho Riachinho de pântano Doido A Flórida inteira é assim, gente É por isso que tem muito lago Porque eles tem que fazer o lago Pra terra ficar um pouco mais dura Aí a água que seria da terra Vai pro lago Por isso que aqui é cheio de lago Tá, mas vamos pra casa Vou pegar o carro Partir pro outro banco Você precisa de ver o sacadinho No meu banco ali? Onde você foi? Eu fui em outro banco Aí eu tive que depositar pro Arouan E o Arouan sacar pra mim Caramba, que rolo Foi, foi um rolo tremendo Pra poder sacar Eu vou tentar ir no outro lá O seu deu o limite também? Não, nem foi Ah, então, acho que você saca O meu deu o limite de área Vou lá ver Ah lá, não tá dando, mano O que que tá acontecendo? Eu não entendo esse caixa De hora que funciona, de hora que não Eu só usei um dedo aqui, gente Agora tem que usar o outro Pra pegar o dinheiro É o que tá feio, Tassão Aí agora a gente usa As últimas gotículas que tem Pra cobrir o dedo que foi usado E assim a gente se protege Gente, eu não tô aguentando mais Quando que essa coisa vai acabar, mano? Caramba É o fim dos tempos mesmo o bagulho Pelo amor de Deus A gente não consegue nem relar nas coisas Sabe o que tá parecendo? Aquele filme Só que normalmente o filme é assim Tem a medusa, né? A medusa você não pode olhar pra ela Porque você vira pedra Aí tem o Aladim Que você não pode relar na pedrinha lá Porque senão você ativa A tumba lá, né? Aí tem tesouro assim Que você não pode relar Que você vira zumbi, né? Piratas do Caribe Tá parecendo filme A gente não pode relar em nada Simples assim Pronto Tá aqui os milhão Meu Deus Terminou Eu acho que foi tudo Na minha parte pelo menos foi tudo Agora os moleques vão se reunir ali Vão pagar a continha E se Deus quiser A gente não vai ficar sem a energia elétrica Porque eu acho que só não cortar A energia elétrica Por causa desse vírus Que tá rolando aí, né? Eles ficaram um pouco mais De boa Mais maleáveis Mas vamos pagar, né? Porque eu não quero correr o risco Se a gente ficar sem a energia elétrica A gente não consegue fazer absolutamente nada Tem que ligar na internet também Que talvez Tá atrasado também Porque a gente acabou esquecendo Assim Por três meses Pegou o dinheiro? Peguei Você deposita lá, tá? Vou depositar Deixa na minha Que isso? Cara, deixa Um chocolate aqui na minha frente Não quero saber Você deu limite de carro por dia Pode tomar uma colherzinha Deixa eu comer um negócio desse Uma lasquinha Estourou Ai, muito bom Resolver problemas Mano, eu acordei no desespero Falei Não Vou resolver isso logo Tá na hora Porque não dá pra ficar assim É complicado, né? Mas eu gosto de gravar Quando acontece algum problema assim Pra vocês Pra mostrar que realmente A gente é normal Tem gente que acha que a gente não passa dificuldade Que a gente é super bilionário Ultra mega rato ricos, né? O pessoal acha isso Mas não é assim A gente também passa Por problemas E provavelmente Problemas parecidos A diferença é que o nosso é sempre mais caro Se a gente vive em dólar Mas tá safe Já resolvi tudo Agora eu tô aqui no meu computador Pra treinar Fortnite Porque amanhã Eu vou participar de uma live No canal do Authentic Games E eu vou jogar Fortnite Junto com ele Com o Flex E também com o João Caetano Provavelmente eu vou jogar com o Leg Porque eles estão no Brasil E eu tô aqui nos Estados Unidos Mas eu tenho que fazer bonito Vou tentar aqui Ganhar pelo menos uma partida Será que eu consigo? Torce por mim Porque faz tempo que eu não jogo Aqui eu acho que é um bagulhinho de pular, ó Uh! Que louco! Não pulou ninguém comigo, mano Eu vou ter que procurar alguém Vou ver se eu sei buildar Vou ver se eu sei brigar ainda Faz muito tempo que eu não jogo Vai cair um drop aqui, ó Eu não sei se é interessante Eu ficar aqui não Caramba, mano Como assim helicóptero, velho? What? Que que é isso? Nossa senhora! Muito poder pra mim Chega Helicóptero agora Isso é sacanagem Ai! Droga! Vai ser difícil Eu tô enferrujado Eu já não era muito bom, né? Porque eu não sou aquele cara que fica treinando Jogando sem parar Mas agora tá pior Tô errando construção Tô errando tiro E principalmente Tô morrendo muito fácil Eu acho que eu vou passar vergonha Mas tudo bem Faz um tempinho que eu não jogo Fortnite O jogo tá muito parado Eles tiraram os portais Pra teletransportar Por um tempo ficou sem jump Então você não conseguia Se locomover voando Mano O jogo tava realmente de a pé Você tinha que andar Agora tem uns helicópteros ali Uns negocinhos de pular e tudo mais E aí deu por cima o jump Mas Mesmo assim Nada se compara Com aqueles portais Que você saia do céu E saia voando O bagulho é louco mesmo O jogo ficava frenético A hora que você mesmo esperava Tinha um cara voando Assim na sua cara E loucura Mas eu acho que eles tiraram isso Porque o pessoal que é novo no jogo Acabava morrendo E não jogava mais Era muito difícil pra quem era novo Então Eles tiraram Mas eu acho que eles deviam fazer dois modos Um modo pra quem é iniciante E outro modo pra quem não é iniciante Acho que esse CD é muito melhor Me sinto pelado, fale É, porque você tá pelado Diz aqui, Dudu Você vai jogar o que na live? Live? Que live? Live do Authentic Hum Eu tinha falado Minecraft Mas os cara pegou e falou Que Minecraft Todo mundo já viu a gente jogando Aí eles falaram pra gente jogar um CS Você vai jogar CS? Eu vou enfiar a bala no Authentic agora Eu vou jogar Fortnite Mas Fortnite você já joga Pra que você vai jogar mais? Joga outra coisa Eu tava jogando ali agora Tava muito ruim Você acha que o Authentic joga? Mas eu vou jogar com o Flex E com o Chão Caetano Pra que? Eu vou botar o Squad Vai tentar ganhar Sei lá que vai ser Eu vou carregar o Authentic Vocês sabem, né? Eu acho que a gente Não sei o que vai fazer Sério Que hora vocês vão jogar? A noite Não é que horas Mas é a noite Hum, o meu vai ser de manhã Então de noite eu vou lá te encher o saco Vou tacar água Não sei Olha, por falar em energia elétrica Eu não sei se o nosso ar-condicionado Tá funcionando Porque aqui tá 77 graus Será que estragou de novo? Olha aqui o bagulho Tá 77 E tá acertado pra 69 Não tá descendo Só problema Tá ligado Tô escutando barulho aqui Que tá ligado Só não sei se tá normal Tá funcionando, filho E bem ainda O ar de lá de cima Não tá funcionando, não Será que que queimou de novo? Não sei Tô cansado Vou deixar pra vocês o problema Cansei hoje Pra mim? Aham Pra vocês todos Eu cansei hoje Temos um problema Qual deles? Precisamos ir buscar comida E acabou o meu walking gel Eu não tenho mais nada Eu não posso comer, Stiff Esse negócio que ele comprou no mercadinho Ficou muito bom Quais são as opções, então? Uma delas é nóis Quebrar a casa É Animal Produto que o meu ambiente Mostra de animal, né? Né? Só porque ele é corno Ele acha do mundo igual? Não ganho não Eu não tô não Ele já se entrega Quais são as opções, então? Tá aí Bom? Já sei Vamos fazer o que a gente sempre fez Desde o início Tentar dominar o mundo Não McDonald's Que isso? Por que que eu tô gordo? Porque o Edu me apresentou McDonald's Tudo é o Edu Agora o Edu é o capeta É, agora tudo é É tudo eu Você percebeu? Ora, meu Você É o momento ideal aqui agora Você viveu com a gente E presenciou o Portuga engordando Eu tive alguma relação com isso? Pior que teve, Edu Percebeu que, tipo assim Não é só o Portuga Que ficou gordo Hã? Todo mundo ficou gordo, Edu Menos eu Entendi E aí eu tenho O Maicon A única pessoa que você não conseguiu fazer Ficar gordo é o Inê Claro, quer dizer então que Porque ele fugiu Porque ele fugiu ainda Olha isso Não, olha isso Olha aqui Olha aqui Não, olha aqui Não, não Eu não tenho nem o que falar Eu não tenho nem o que falar Olha aqui Olha aqui O cara enfia Esse negócio pro goela baixa Come a noite toda Enche a cara de espinha Regaça o chocolate Regaça os pão Os queijos, tudo E eu que sou ocupado Você comeu o que você quis Eu tenho mais respeito Pela minha torta de leite ninho Você lhe comprou Tá, não é negócio não É torta de leite ninho Não tem respeito Ah, não A mim, povo, hein Agora eu tenho culpa das coisas que os outros comem? Tem Você é o pai, Dudu Eu sou o pai, meu avô Então Por que você não enfia a mão na cara dele agora? Quem apresentou o Outback pro Edu foi você Não foi? Foi, você falou Nossa, tem um negócio lá em Rupita Peraí, eu apresentei Eu não falei pra ele ficar o dia inteiro Exatamente Eu também não falei pra ninguém ficar comendo lá Mas o Edu, ele comprava McDonald's Tó, tô, come Tava alimentando todo mundo Tava três horas da manhã McDonald's É o que tava aberto Mas ele alimentava todo mundo Não vou dizer que ele não fez o certo Obviamente Gente, eu acho que você tinha que agora cortar o bolsa McDonald's aqui do pessoal Verdade Mas agora ele compra pro Bolívio Espão da Vandade? É, então só ele vai ficar gordo Não, mas aí que tá, meu querido Eu não pagava pra ele Não era sempre Era de vez em quando Ele comia sozinho Ah, mas era muito de vez em quando, hein, Edu Mas você esqueceu Você esqueceu que eu passei por uma fase que eu era o editor dele E aí ele dava um agradinho ali Qual foi a fase do Michael, então? O Michael começou a namorar Verdade Quando começa a namorar, aí é complicado É que o Aruan, ele tem uma desculpa Ele tem problema de tiroides Verdade, porque senão era pra eu ficar gordo também Senão era pra ele estar igual o Michael O único problema O que não ficou gordo mesmo é o Inê Vai ver que o Inê também tem problema de tiroides É, ele tem outros problemas Qual? Na cabeça mesmo Enquanto a gente tá conversando aqui Ele tá arregaçando Daqui a pouco não sobra mais nada disso daqui E depois a culpa vem pra quem? É porque ficou gostoso Cala a boca Você comeu o McDonald's porque quis Porque você é gordinho E ponto final Calma aí Se eu ficar gordo É progado do Portuga Ah, é? Ah, se ele for pela tendência do Edu Eu só deixei Você que tá comendo Nossa senhora Meu Deus do céu Eu vou gastar 3 mil dólares amanhã Tudo culpa porque eu vejo o Edu me influenciar Você acredita? Mas o Edu é influencer, né? Ah, com certeza Mas você tá me influenciando digitalmente Pera aí Frente a frente Não, não é 3 mil Você tem que colocar mais um zero aí Vai faltar zero Mas do que você tá comendo 3 mil dólares? Nem diz Agora eu tenho culpa Porque o cara come O cara come porque ele quer Ficou gordo porque comeu E muito Tem gente que tem problema, né? Tem gente que é igual eu Que tem tendência a ficar gordo Mas o Portuga tem tendência a comer Essa é a realidade Eu tenho tendência a ficar gordo O Portuga tem tendência a comer Por isso que ele ficou gordo Você tem tendência a ficar mago Entendeu? O Tiff tem tendência a ser espinha Vai só uma pessoa, pelo amor de Deus Ah, meu Deus Hello Fechou A gente tenta ajudar os amigos Mas não vai Concordo plenamente com você O pessoal pergunta pra mim Por que você não fica neurótico? Por que você não sai com máscara? Por que você não sai com luva? É por causa disso Porque eu moro com outros caras Então se eles não fazem a mesma coisa que eu Não vai adiantar nada Porque se eles pegarem o vírus Eles vão passar pra mim Se um pegar ali em casa, mano Todo mundo vai pegar Então eu tô só aceitando Vou comer aqui rapidão mesmo Daquele jeito Porque hoje o dia foi só problemas Problemas atrás de problemas Teve uma conta de luz gigantesca De 1,800 Não lembrava Ficou Fiquei no 1 Mas é isso Gente, acompanha a live Que vai rolar no canal do Authentic Então domingo eu vou estar participando lá Vou estar um pouquinho mais pra noite Vai estar eu Vai estar o Flake Se caso eu não aparecer Porque mudaram de planos E aconteceu alguma coisa Porque eu já fui convidado Já divulgaram e tudo mais Então eu vou estar lá na live dele Fechou? Agora eu vou comer aqui Vou embora Vejo vocês no próximo vídeo É nóis Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem quer Valeu, falou e fui!